Ontem eu tive com um ex-aluno que estava com uma equipe de startup de três jovens empreendedores, ainda bem que nós temos empreendedores nesse país, fugindo do modelo de jovem com curso público, e eles estavam lá com um projeto de aplicativo para celular e me pediram opinião e eu vou compartilhar com vocês um pouco o que eu disse para eles. Então, qual era o modelo que eles estavam trabalhando? Eles tinham definido o modelo de negócio, estavam desenvolvendo o aplicativo para depois apresentar uma coisa mais consolidada para o seu público-alvo. E o público-alvo que eles estavam esperando era trabalhar com as organizações e vender aquele trabalho para as organizações em relação a aplicativos. Então, o que eu disse a eles? Primeiro, sugerir a compra de um livro chamado Startup Enxuta. Esse livro é fundamental para todos os empreendedores que querem fazer negócio, principalmente com internet, com aplicativos, etc. O que diz esse livro? Basicamente, a base desse livro é erre rápido, seja rápido ou não errar. Quer dizer, aprenda rápido, erre rápido, mude rápido e trabalhe com protótipos. Não saia gastando dinheiro sem necessidade. Então, o que eu disse para eles? Primeiro, ler o livro, obviamente, se você tem um determinado público, se você tem um determinado cliente, não sai, não fica no seu laboratório desenvolvendo a coisa, matutando a coisa, que esse é o modelo de negócio do que está acabando. Então, se você quer ser empreendedor, você tem que ser um empreendedor diferente. Você tem que ser um empreendedor que vai fazer uma coisa diferenciada. Então, o que esse pessoal está dizendo? Cara, se você está com uma ideia, quem que é o teu público? É fulano? Então, vai conversar com fulano. São dez fulanos, vai conversar com três, quatro, cinco fulanos. Se o teu negócio é atender um cara que está em um determinado lugar, sai de lá, vai para a rua, conversa com as pessoas, olha, estou aqui com esse aplicativo aqui, o que você acha? Estou dando uma ideia, estava pensando assim, assim, sai com desenho, apresenta, o cara acha legal, pousava, não usava, etc, etc, beleza. Então, como é que você faz? Aí, na semana seguinte, você pega o contato com esses caras que passam os seus pilotos, fala aqui, eu desenvolvi aquilo que você falou, o que você acha? Pô, achei legal, muito bacana. Aquele cara vai te orientar, aquele cara vai te dar a dica. E uma coisa que eu disse que é interessante também, que aquele próprio cara que está orientando, ele pode ser não só o consumidor apaixonado pelo produto, como ele também pode ser o cara que vai colocar dinheiro. Uma coisa que está me consolidando, que eu já falei no outro vídeo, que é, a gente tem que tomar um certo cuidado com o capital de risco, porque o modelo de capital de risco hoje, ele está com a cabeça no modelo anterior. Então, ele está querendo resultado muito rápido, ele está querendo impor um determinado modelo de negócio que vai acabar matando o próprio entusiasmo e o empreendedor. Ao invés de ser um empreendedor com uma certa liberdade, o que vai acontecer? Ele passa a ser um funcionário daquele cara que colocou dinheiro. Então, o que eu acho que tem que fazer? Não fique no seu laboratório, não fique inventando, porque esse é o modelo que as editoras têm, que as empresas de mídia têm, fica ali bolando, etc. Sai para a rua, conversa, na semana seguinte já faz uma coisa melhor, já leva, vai criando um grupo de pessoas que vão te apoiar para sugerir, etc. Cada pessoa que você entrevistar é uma pessoa que pode não só ser um acompanhante, pega o cara no Facebook e cria um grupo no Facebook, vai discutindo, etc. Ou seja, o teu projeto é um projeto colaborativo, participativo, que quem vai afinar é o próprio cara que vai usar, e não você com a sabedoria, que a gente não tem essa sabedoria. Esse é o salto de qualidade da colaboração e a gente não pode ter modelos de negócios novos com a cabeça antiga. Então, o salto que a gente tem que estar é o tempo todo pensando um novo modelo de negócio, novo modelo de governança em termos de capital e um novo modelo de resolver os problemas, sempre conversando, sempre conversando, sempre trocando, evitando a gente sair com o produto, gastar dinheiro e vai chegar lá na frente fazer mudanças que vão ser muito caras e vão acabar jogando o negócio para o buraco. É isso, se você tem gostado dos meus vídeos, me sigam no canal, assine o canal. Espero que tenha sido o vídeo. Obrigado.